Capítulo 25 Caio, Cole, o que plantou? A CIDADE NO BRASIL Tudo faziam para que ele compreendesse o que estava ocorrendo. Apavorado, notando tudo o que se passava, Caio sofria, vendo a mãe e o pai chorarem. A capela era um soar de gritos e revolta. Onde está Deus, que não compreende a dor de uma mãe? Meu filho, tão jovem, bonito e bom, é levado sem piedade. O que aconteceu ao jovem, Henrico? Droga. Drogou-se a tal ponto que o corpo físico explodiu. E os pais sabem que foi a droga que o matou? Saber sabem, mas relutam em aceitar o que os médicos disseram. E o atestado de óbito? Parada cardíaca, jamais esses pais iriam aceitar um atestado que comprovasse a dependência do filho. Caio se debatia no corpo repleto de fluido vital. E agora, o que fazer? Como dispersar esse fluido? Para esses casos, existem equipes de alto gabarito para atuar no pé-espírito. Caio sofria como se estivesse ainda encarnado. Plácido indagou. Ele está mesmo desencarnado? Os laços me parecem tão amarrados ainda. Se vocês olharem bem, verão que Caio cometeu suicídio. Os seus laços não se desataram, romperam-se. E isso causa dores terríveis ao espírito. Fixei a vista em Caio e vi que os fios, destruídos pela violência da overdose, estavam todos embaraçados, sem direção a tomar. A família nada fazia para ajudá-lo. Eram lágrimas, gritos e revolta. E os amigos, que ali se encontravam, só falavam mal do garoto. Diziam que era viciado desde os dez anos, que batia na mãe e nas irmãs, que furtava a família. E Caio os ouvia. Queria levantar-se. Mas a overdose tinha atingido tanto célebro que estes se encontravam em desequilíbrio. Os ditos amigos criticavam-no. Mas quando se aproximavam da família de Caio, diziam. Que pena, um menino tão bonzinho. Como pode alguém ser tão hipócrita? Indagou Pâmela. Os vizinhos não gostavam de Caio, pois ele provocava escândalos e mais escândalos. Ali ficamos e ninguém orava. O sofrimento de Caio era imenso, mesmo quando o sacerdote orou por ele, pois longe de Deus esteve a vida toda. Zangou-se com as orações do sacerdote. Enquanto este falava sobre o evangelho, Caio era só indiferença. Enrico, se Caio se conscientizasse de que a prece ajuda, seria beneficiado. Mas agindo assim, jamais irá receber auxílio. Sim, Luiz. Se ele se lembrasse de Deus agora, sua dor seria aliviada. Entretanto, Caio, enfurecido, desejou agredir o sacerdote. Mas o seu estado de fraqueza não lhe permitia fazer absolutamente nada. Era um doente em estado desesperador. Naquela capela humilde e fria, só o rancor fazia companhia. Caio, como é necessário alertar as famílias para saberem se comportar na hora da morte? Pensei. Esse trabalho que faço para você, leitor, levou-me a concluir que poucos possuem um comportamento cristão diante de um desencarnado. Aproximei-me de Caio e, para meu espanto, na sua casa mental passou, como um filme, a sua vida. Aos 12 anos, iniciou-se na maconha, na cola e nos comprimidos. Depois, cocaína e craque. E, diante dele, presenciamos o estrago que a maconha lhe fizera afetar a sua memória, dificultando sua concentração. Quando adolescente, a ação da maconha sobre a motilidade e vitalidade dos espermatozoides reduziu a sua capacidade reprodutiva. Como ele a consumia cada vez mais, seus brônquios foram afetados e não só eles. Com a ingestão de grande quantidade de tetra-hidro-cannabinol, o THC, ficou alterada a capacidade funcional do seu cérebro. Depois, partiu para outras drogas, quando ocorreu a overdose. O desespero daquele menino levou-me a orar junto dele. Olhou-me e indagou. Também gosta? Gosto muito de Deus. Só ele pode salvar a juventude. Saia daqui. Não basta o coroa fantasiado. Ainda vem você com suas ladainhas? Engana-se, Caio. Eu posso falar porque sou espírito. Há muito deixei o corpo de carne. Que? Você é um morto? Não, não morri. Porque os filhos de Deus não morrem. Ressuscitei para a vida eterna. Como eu me droguei. Estou mais doidão que das outras vezes. Caio, ore. Já tentou sair desse corpo que apodrecerá? Ele olhou o seu corpo. O estado da sua fisionomia, notando uma gosma que saía das narinas e da boca. Quem é esse doidão? É o seu corpo físico. Meu? Espantou-se, apalpando-se. Como pode? A droga me dividiu ao meio? Não, este corpo vai ser enterrado. Ele, a terra pertence. E este outro? Mostrei o seu perispírito. Vai acompanhá-lo sempre. É nele que estão registradas as lembranças. Se você brincar, vai ser enterrado junto ao seu corpo físico. E o que você tem com isso? O corpo é meu e faço dele o que quiser. Então não está mais aqui quem falou. Boa viagem. Se divirta na cova fria e repleta de vermes. Cara, você é mais doido do que eu. Ajude-me. O que posso fazer para decolar e subir aos céus para ganhar umas asinhas? Nada, a não ser se arrepender e buscar Deus. Como pode um jovem como você falar tanto do coroão? O que eu quero mesmo é ir para o inferno e encontrar meus ídolos. Você, seu coroinha dos diabos, me deixe em paz. Mas, nisso, Henrico, ao meu lado, já me segurava o braço, retirando-me de junto de Caio. Quando olhamos, os seus amigos afins se acercaram do caixão. Dando boas gargalhadas. Em vão, os socorristas tudo faziam para levar Caio para um pronto-socorro de ajuda aos drogados. Fui saindo devagar, sem olhar para ninguém. Queria fugir dali. Era demais para o meu espírito. Calma, Luiz. Cada homem recebe de acordo com o que plantou. Agora, tenho pena desses cantores, artistas, autoridades que fazem apologia das drogas. Um dia, eles terão de pagar, seitio por seitio. Olhei Pâmela e me abracei a ela, triste, sentindo-me fracassado, pois não tive condição de ajudar Caio. Henrico se aproximou, procurando me animar. Luiz, nem Deus pode interferir no livre-arbítrio. Caio, não deseja a luz. Quando ainda no mundo físico, ele só desejava as más companhias. Um dia, você terá a oportunidade de ajudá-lo. Espero, meu bom amigo. Sofro em presenciar crianças ainda se deixando levar pelas falsas propagandas. Não sabem elas que só se leva da terra o que na terra se faz de bom. As más ações são chagas que corroem os espíritos e fazem deles seres repletos de remorsos. Olhei para trás e Caio estava rindo muito, pois os seus amigos doidões estavam junto dele. Os socorristas também iam se retirando. Caio escolhera os tormentos que plantara aqui na terra. Mas espero que um dia ele se arrependa e encontre a felicidade e a paz. Como pode, Henrico, alguém que conhece os efeitos da maconha, dizer que ela não causa dano ao organismo? Se um simples xarope pode viciar, por que só a maconha não causaria dano? O homem, Pâmela, pela sua projeção faz de tudo, até ir contra a vida humana. Mas agora vamos até aquela outra capela. Fim do capítulo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto